Santa Cruz não perde tempo e fecha a contratação de atacante. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O Santa Cruz pegou o torcedor de surpresa e anunciou mais um reforço para o ataque coral que sofreu algumas baixas. Visto que, na última semana, o Santa Cruz acertou a saída de dois jogadores do setor ofensivo, o atacante Hugo Cabral, por indisciplina, e do centroavante Dagson que deixou o clube. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. De olho no mercado, clube reforçou sua principal carência do elenco, setor ofensivo. Assim, o Santa Cruz confirmou o acerto da contratação do atacante Maranhão, que estava na Chapecoense na temporada passada. Ele chega ao Arruda, para passar por exames e assinar contrato com o mais querido. Pela Chape, o atacante fez 19 partidas na temporada passada e não balançou as redes. Aos 32 anos, Maranhão soma passagens por diversos clubes como Chapecoense, Fluminense, Ponte Preta, CSA, Goiás, Criciúma. O atleta chega para suprir uma carência no time que é os jogadores que atuam nas beiradas do campo. E aí, torcedor da Cobra Coral, você gostou da contratação de Maranhão? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.